Dá só uma olhada Tem até abelha aqui Não tem ninguém aqui A gente tá em cima das muralhas de uma cidade medieval Tô me sentindo doente Uma torre gigante aqui A gente vai subir? Vai, vai Segura É Sem correr mal Com a escada escorregante Acho que dá pra subir Ai meu deus Subir até que não é ruim É? Queria descer Puta Ainda tem uns degraus Quebrados É, uns lugares bem seguros que a gente tá vindo É? E aí? É seguro aí? É Pelo menos aqui a Maria tinha caído Desliga só É Não, se eu cair a gente já filma Cara, é verdade Olha como é... É baixo aqui Que foi cara? Meu Deus Não, isso é de cansaço Porra, mas vai valer a pena cara Vai Um tombo vai valer a pena Ô Cara, cuidado aí Cuidado Caracoles Um cemitério de elefantes Legal Nossa É um cemitério de verdade Olha, ele subiu tudo isso aqui pra... É um cemitério Ó Que medo Olha pra lá cara Bom Nós temos... Nossa, velho que cemitério Olha que hora Essa batulha Eita porra Eita porra Bom Vamos tirar uma foto? Vamos Vamos Vamos, você vai lá... Ah é? Eu tô filmando a pior parte Tá filmando? Agora que eu tô filmando Ah, vai tomando porra Vai tomar pra ver Vai tomar pra ver Vai tomar pra porra É, melhor usar as suas mãos, né? É, velho Caralho Mais treito aí Que lugar engraçado Caralho Caralho